É fácil dizer que acabou que não tem sentimento Mas ninguém sabe o que passar aqui dentro Só o dono do coração é quem pode falar É fácil passar naquela porta dizendo que vai embora Sem piedade deletar a nossa história Deixando a minha vida de pernas pro ar Eu bebo olhando a sua foto E o celular já vai riscando Antes de você atender Eu já estou me declarando Alô amor, eu tô no mar Tentando te esquecer E a cada dose é impossível não lembrar de você Não sei mais o que fazer Alô amor, eu tô no mar Pensando em nós dois Abandonado, sofrendo e chorando Só te liguei pra dizer que te amo É fácil dizer que acabou que não tem sentimento Mas ninguém sabe o que passar aqui dentro Só o dono do coração é quem pode falar É fácil passar naquela porta dizendo que vai embora Sem piedade deletar a nossa história Deixando a minha vida de pernas pro ar Eu bebo olhando a sua foto E o celular já vai riscando Antes de você atender Eu já estou me declarando Alô amor, eu tô no mar Tentando te esquecer E a cada dose é impossível não lembrar de você Não sei mais o que fazer Não sei mais o que fazer Não sei mais o que fazer Alô amor, eu tô no mar Tentando te esquecer Tentando te esquecer E a cada dose é impossível não lembrar de você Não sei mais o que fazer Alô amor, eu tô no mar Pensando em nós dois Abandonado, sofrendo e chorando Só te liguei pra dizer que te amo Só te liguei pra dizer que te amo